Fala meus lindos e bonitas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta, né? Estamos aí próximo de Baldur's Gate 3, então a gente tá fazendo diversos conteúdos sobre o game E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre o porquê Baldur's Gate tem tudo pra ser um jogo incrível Tem tudo pra concorrer a game do ano, pode até ganhar a game do ano, quem sabe Vamos falar sobre as minhas expectativas sobre este game e o porquê você pode hypar e ficar animado com este jogo, tá? Porquê Baldur's Gate tem tudo pra ser um destaque de 2023, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Não esqueça também de clicar aí na descrição pra participar, pra concorrer ao Play 5 É por tempo limitado, beleza? Então vai lá e se inscreve no canal e vamos nessa Então, vamos começar primeiro, né? Sem falar da questão de porquê que o jogo vai ser grandioso Porquê que esse jogo vai chamar muita atenção, primeiramente Pelo fato de que muitos desenvolvedores de outros pontos ali da indústria estão meio que em choque Isso aconteceu com o The Ring, entretanto foi pós o lançamento do The Ring, né? Que desenvolvedores da Ubisoft, por exemplo, criticaram o The Ring A gente tem algo com o Baldur's Gate não criticando o jogo Mas sim já ficando com medo em relação ao game Pelo fato de que o jogo é um negócio fora do padrão É um jogo muito bem feito, com muito carinho E os desenvolvedores já estão com o pé atrás falando que isso aqui não deveria se tornar um padrão da indústria Este nível de jogo, esse absurdo de qualidade de jogo O que a gente consegue ver são desenvolvedores na defensiva em relação ao jogo Então isso nos acende algo positivo A gente tem pessoas que são seniors, pessoas que trabalham em empresas gigantes Cara, se você ser senior, por exemplo, da Blizzard Trabalhar com a Blizzard, que é uma empresa enorme É um cargo assim de... o cara tem que ter um bom conhecimento, né? Embora a Blizzard faça algumas besteiras dela É óbvio que a Blizzard não vai contratar qualquer cara pra trabalhar Então o cara que é sênior Ficar com medo de Baldur's Gate 3 E falar que isso não deve se tornar um padrão pra jogos É porque a gente tem um produto de boa qualidade vindo aí Claro que isso não martela que 100% Esses desenvolvedores estão corretos com ali o seu medo E que eles tem aquela visão além do alcance em relação à qualidade de jogos Não, mas isso daí é um ponto É um ponto que a gente olha e fala Cara, se o dev da Blizzard tá com medo Daí sua mania que eles estão com medo de Baldur's Gate 3 Medo que eu falo assim, né? De... da galera querer que os jogos tenham essa qualidade É porque o jogo tem uma boa qualidade, né? É basicamente essa aí a ideia E isso é um ponto que chama muita atenção aí pra Baldur's Gate 3, cara Que eu acho muito massa Segundo ponto do porquê Baldur's Gate 3 tem muito pra dar certo E eu vou traçar um paralelo com Elder Ring Que a FunSoft é uma empresa que eu acompanho há muito tempo E a gente viu isso acontecer O que aconteceu com a FunSoft? A FunSoft começou em 2009 com o Demon's Souls Lançou o Dark Souls Aí veio ali o Bloodborne Que deixou o combate um pouco mais ágil do jogo E isso foi levado lá pro Dark Souls 3 E aí veio o Sekiro que mudou Ao mesmo tempo que não, né? Mas mudou muito em questão de combate, por exemplo Dando a opção de você pular, escalar, stealth E aí culminou no Elden Ring Que foi tipo assim Um aprendizado, uma escada de aprendizado Com a própria Engine E com o próprio jogo Souls E aí eles conseguiram criar um projeto muito mais ambicioso Que dificilmente Se eles fossem tentar fazer o Elden Ring, sei lá Em 2012, 2013 Eles não conseguiriam talvez trazer Como foi Elden Ring Porque eles não tinham a carga e aquela experiência toda de Elden Ring E o mesmo pra mim equivale com o Baldur's Gate 3 É desde 2014 desenvolvendo o Divinity 1 Divinity 2 Aprendendo e mexendo mais com a sua própria Engine Pra aí finalmente culminar em desenvolver o Baldur's Gate 3 Então o Baldur's Gate 3 é o Elden Ring da Laren Studio Que é a desenvolvedora desse game São anos aprendendo com o Divinity 1 e Divinity 2 Que por sinal são jogos muito bons Tá muito bem feitos Pra culminar no Baldur's Gate Que é algo de um escopo maior Com mais escolhas Mais ramos Mais classes Muito mais coisa ali Conteúdo em relação ao Divinity Que por si só já era gigante É um jogo que te dá mais liberdade Um jogo que deixa tudo muito mais livre pro jogador É óbvio que isso são muito tempos de aprendizado E seria muito diferente de uma empresa Que desenvolve algo totalmente diferente Fazer esse tipo de jogo É algo que... É um estúdio que vem trabalhando nesse tema Nesse estilo de game por muito tempo Então é óbvio que isso ajudou Mesmo tendo 7 anos de desenvolvimento Isso ajudou muito Ao Baldur's Gate se tornar o que é Baldur's Gate E ao jogo virar Ali esse produto mais ambicioso aí Da Laren Studios É muito tempo de aprendizado É muito tempo trabalhando Com esse tipo de jogo Assim como aconteceu com a From Software Então é algo que Se tem alguém que sabe o que tá fazendo Nesse tipo de jogo É a Laren Studios Então esse daí é um outro ponto Pra gente ver Como é que é Essa escadinha De projetos ambiciosos Dentro de empresas que fazem Um estilo de jogo Quase que o mesmo A From Software Consoles Eles aqui com esse estilo de jogo Ser RPG por turnos Então a gente tem Essa escadinha dessas empresas Algo muito semelhante acontecendo Novamente aí Agora com o Baldur's Gate 3 E outro ponto Muito legal É que Baldur's Gate Ele foi adiantado Ao invés de adiado O jogo estava pra sair Para setembro E ele adiou Para 3 de agosto Algo que Pra mim Sinaliza algo positivo Se você consegue adiantar Um jogo É porque O jogo está Em um bom passo De desenvolvimento A gente tem Cada vez mais jogos Precisando Ser adiados Dentro da indústria Algo que Quando precisa ser feito Que seja feito Eu não ligo muito Mas Isso sinaliza pra gente O pé Que pé está O desenvolvimento De Baldur's Gate Para ele conseguir ser adiado Um adiantado Um mês Antes do seu lançamento Parte disso Óbvio Por causa do lançamento De Starfield Que são dois massivos RPGs Que vão estar saindo aí Mas Pra você conseguir fazer isso Você tem que estar Meio que confortável Pra fazer isso É difícil uma empresa Adiantar o jogo Ele está Muito problemático Então Isso é um outro ponto positivo Em relação a Baldur's Adiantar um jogo Significa Que o jogo Está Massa Ali em questão De produto final E o último ponto Aqui Que eu quero comentar É em questão Do Early Access De Baldur's Gate 3 O Early Access De Baldur's Gate 3 Simplesmente Foi uma das melhores Coisas que a Lara Estúdios fez Ele foi lançado Lá em 2020 Então já tem Bastante tempo De Early Access E a quantidade De que esse Early Access Melhorou De um tempo pra cá É surreal Cara E olha que eu comecei A jogar o Early Access Foi pouco tempo Foi alguns Acho que faz um ano Ou menos de um ano E é absurdo Como eu fiquei Meses sem jogar E voltei O quanto evoluiu Dentro do próprio Early Access O game Não estou falando De evolução de conteúdo Que lançaram mais conteúdo Dentro do Early Access Estou falando em questão De otimização mesmo Eu tinha muitos problemas De áudio Sincronização de áudio No Early Access Problemas de crashes Quando eu sempre dava Quick Save E um Quick Load Muitas vezes O jogo crashava E alguns problemas De performance De fato Também tinha Algo que Cara Melhorou muito Quando eu fui Pegar agora Pra rejogar o Early Access Algumas semanas Então assim Os caras estão conseguindo Fazer uma evolução Tipo de 2020 E dentro de 2020 De 2020 até agora E mesmo nesse curto Período de tempo Que eu fiquei sem jogar Houve boas evoluções O Early Access Uma das maiores Ferramentas Que esse jogo lançou E foi pra mim A melhor ideia Da Lara em estúdio Pelo fato de que Primeiro Ela cobrou o Early Access O mesmo valor Que vai ser A versão final do jogo Muita gente apoiou O Early Access E isso serviu Como se fosse Um Kickstarter Só que muito melhor Que você não precisa Ficar esperando o projeto Você já podia jogar O jogo de imediato Embora né Com consciência De que era uma versão Aí problemática De certa forma né Problemática Entre aspas Porque é um Early Access E ia coletando feedbacks E ainda assim Você já tem o jogo final Lá no lançamento E o Early Access Ajudou muito Porque foi já Tipo um pagamento Antecipado Pra desenvolver o game E eles ganharam Muito dinheiro Com o Early Access Eu vi uma informação Falando que o Early Access Já quase que pagou O processo de desenvolvimento Eu procurei Eu não achei 100% Essa informação Mas eu acredito Que tenha chegado Perto disso Se não Ultrapassou ali E não conseguiu Se pagar já E agora com o jogo Estourando a bolha Cara É muita gente comprando O game Muita gente vai comprar O game pós lançamento Que assim É um jogo que já Deu certo pra Lara Em questão financeira Pelo visto Mas o Early Access É um motivo Aí do porquê Que o jogo vai dar certo Pelo fato de que O Early Access É coletagem de feedback Pura Então assim Um jogo que poderia Lançar com vários bugs Ele já não vai ter Porque muita gente Já passou esse feedback Muita gente já passou O feedback de Por exemplo Performance do jogo O Divinity 2 Eu joguei muito tempo Depois Então eu não sei Como é que foi O lançamento dele Mas o Divinity 2 Ele roda perfeitamente Nos consoles também Ele roda muito bem Assim como o Baldur's Gate Vai sair pros consoles Então pra galera Que tá esperando Nos consoles também É muito fácil Ele dar certo Ele vai funcionar Porque ele já tem Experiência também Com o Transportar o jogo Pro console né Mas o Early Access Pra mim é um negócio Que deixa o jogo Muito mais seguro Em questão aí De qualidade né E questão de correção De bugs Gerais do game Cara É muito melhor Do que um estúdio Fechado Trabalhar com uma equipe Fechada Só pra fazer o Quality Assurance né Que é testar Esses problemas Bugs etc Do que um público né Um público faz Umas paradas muito loucas E testa melhor É por isso que a gente Tem tantos jogos Sendo lançados Sendo meses depois Com muitos updates De bugs Sendo corrigidos ainda Porque feedback Do público É muito importante Então Esses são os 3 motivos Do porque Baldur's Gate Tem muito pra dar certo O que eu acho Que pode dar errado Em Baldur's Gate 3 Então Eu tinha muito receio Em questão do desempenho Mas como eu vi Que ele melhorou Em muitos meses Eu acho Pelo menos No meu PC Tá rodando muito bem Né Assim São poucos momentos Que dá lag e tal Ainda tem alguns Probleminhas né Como por exemplo Quando você vai Descansar no game É A transição É meio doida O personagem Você teleporta Para o acampamento Aí tu deita Para dormir Eu acho que eu não tenho Imagens aqui Mas você deita Para dormir E aí O jogo volta Para a área Que você estava Depois que você descansa No acampamento Automático E aí seu personagem Meio que aparece Deitado no chão ainda Mesmo tendo trocado Já de mapa Ele está no meio Do chão Deitado Do mapa De onde você Parou da última vez De jogar Antes de você Ir para o acampamento É umas transições De bugzinhas Meio esquisitas Que o jogo tem Mas assim É algo bem simples Que óbvio que vai ser corrigido É fácil de corrigir Né No meu ponto de vista Mas o que poderia dar errado Talvez seria só Questões de bugs mesmo Porque Eles coletaram feedback De muita coisa Do primeiro ato Mas vale lembrar Que o segundo e terceiro ato Só sai com o lançamento Do jogo E como é um jogo Focado em muitos Personagens Muitas classes Muitas escolhas A gente vai provavelmente Ter bugs nisso aí A quantidade Que pode afetar Positivamente Ou negativamente Eu acredito Que não vai ser Algo estrondoso Eu acredito Que vai ser algo Dentro do padrão De um jogo Desse escopo Jogos muito gigantes Daí não tem pra onde fugir É um jogo muito massivo É um jogo com muitas escolhas Personagens Eventos acontecendo Quem programa Quem já programou Algo básico Sabe que quando você Começa a ter muito evento Acontecendo no software É um negócio complicado Se você não souber Gerenciar Se você não tiver uma equipe Que manja do bagulho É um jogo lotado De eventos Eventos assim Ah você chegou numa área Apareceu o NPC Pra falar com você Aquilo é um evento Você falou com o NPC E aquilo ocasionou Algo lá na frente Acontecer Aquilo é um outro evento Então são vários ramos De evento Que é surreal É um jogo que eu falei É muita variedade Então é algo Que pode bugar Em algum momento E a gente pode Ter alguns bugs E... Porque é um escopo gigante Eu acho que esse é O meu único receiozinho Com o mal dos gentes Mas eu não acho Que vai ser algo Que vai acabar Com a experiência do jogador Nível cyberpunk Nada do tipo É só algo Que a gente vai Provavelmente ter Porque é um jogo gigante E o early O ato 1 Pelo menos Talvez seja mais livre disso Mas o ato 2 e 3 Talvez a gente encontre Um pouco mais Tem alguns probleminhas De bugs e etc Mas... Cara Se você tá com dúvidas De pegar o bolo Do get ou não Eu posso dizer que As chances são muito boas Isso aqui dar certo Mas se você quiser Esperar o lançamento Eu acho que talvez Não valha a pena Você pegar pra jogar agora Pelo fato de que Vai resetar No dia 2 Quando chegar a versão final Então acho que Você pode esperar a versão final Se você quiser Mas cara Eu acho que esse jogo Tem tudo pra ser incrível E um dos melhores jogos do ano E bem Eu vou torcer pra ele Ser o meu got Por enquanto Embora eu tenha gostado muito Do Tears of the Kingdom E até o momento Ele era meu got Eu vou torcer pro Baldur's Gate Embora também esteja Muito animado pro Starfield Eu acho que Mesmo o Starfield Sendo incrível Eu ainda vou torcer Um pouquinho pro Baldur's Gate Mas... Got não define Qualidade de jogo O que eu quero falar É que o Baldur's Tem tudo pra ser um jogo Muito legal Independente também De ele ganhar got Ou não É claro né E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs Não esqueça de conferir aí O Play 5 Beleza Um beijo no Popo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau